Este set é em homenagem ao nosso grande amigo e produtor, DJ Igor Tem Produções. É DJ, moleque! Com braços abertos estou, coração rendido em teu altar Uma coisa te peço, vem me transformar De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser DJ Ronaldo, Marizinha De Castanhal para o Pará DJ Junior Chabalho Eu sei de lá, e ela me viu Na rua da água, apontando o piscinho De mama no bem, com um pouco de tanque E sai de paz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Com toda a vida vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Com toda a vida vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Com toda a vida vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma DJ Igor Produções Tá tudo explicado né? Já vai falar nada Parei de dar uns tragos por causa de vocês De amigos me afastei e também de beber E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu rinqueiro, com sentimento não vinga Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Amor é mentira, amor é mentira Amor é mentira, amor é mentira, tira, tira, tira Se uma se for, outras me ouvirão Com certeza em cima de Miela, sentaram D. Miela sentaram DJ Railinson O-o-o único Tá tudo explicado né? Não precisa mais falar nada É o DJ Guardiões Eu conheci o ditado então deixa eu confirmar Eu conheci o ditado então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Mamamá mamamama Mamamá mamamama Ela que ma mal de ti Mamamá mamamama Ela que ma mal de ti Mamamama Ela que ma mal de ti Que ma bom Que ma bom Mamamama Mamamama Ela que ma mal de ti Olha o DJ, que profissão maneira Toca, bebe whisky e come várias bucetas Toca, bebe whisky e come várias bocetas Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te sarrar Peço por favor, deixa eu te sarrar Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te sarrar Deixa eu te sarrar DJ Marcos Caô Doe meus manos, de olho com oito americano Quisa um novo balanço, quando ela desce eu fico fando Tem mim, guarda o conto, a tia, o canto do palco me olhando O baile começou tocando Doe tempo, doe tempo, vale de fim Amiga, depois disso que tá fácil E a bala do garotão, de catice, a pera não deixa Eu te pedi uma mamãe, eu tô aceitando Vamos realizo com tudo que me pedi hoje Já que decidiu, vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Oh não Oh não Prefiro ser puta do que voltar Batira Batida Marcos Caouê The best DJ and Productions Já sei o que tu tá querendo, pela forma que me olha Mas comigo o papo é reto, sem ter lomba aqui agora Tá me olhando demais, vamos pro resumo, partiu Tá me olhando demais, vamos pro resumo, partiu Olha o que eu quero aqui pra tu, olha o que eu quero aqui pra tu Olha peru, 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 peru Olha o bota, moleque Porque a xerra quer válida depois da meia-noite O importante é tá lavada com o saboretinho dove Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da Game Over Vou fuder pra caralho até meu pau da Game Over Mas cuidado, porque ela só tem 14 Mas cuidado, porque ela só tem 14 Vai por tudo, meu irmão, quebra ela no meio então Vou fuder pra caralho até meu pau da Game Over Vou fuder pra caralho até meu pau da Game Over DJ Júlio Sabao Eu tenho uma colocada, eu tenho duas colocadas na terceira É a porta, eu falei tu Eu tenho uma colocada, eu tenho duas colocadas na terceira É a porta, eu tenho uma colocada, eu tenho duas colocadas na terceira DJ Júlio Sabao Porra, tudo na minha xerxa, tão atrapados Porra, tudo na minha xerxa, tão atrapados Vai cabal Eu vou no céu, porque eu vejo ele Abre o teu nome Sou só a questão Me toque que eu deixo o meu nome Uuuuh Uuuuh Esse tá laica, ó você da na minha pica Não ganha nem morte, senão a vida espuma Dêuu, pensa e pôr até o chão PESSOSSA Ou reveste PESSOSSA Pentei gotinha de peça, cheio do marreando Cabelo na régua, bigode fili Do jeito que eu quero, vai, vai, minha maceta Vai, minha maceta Farrando em mim, capistola na minha tcheca Vai, minha maceta Patequinha moiradinha, petequinha Patequinha moiradinha, petequinha Patequinha moiradinha, petequinha Patequinha moiradinha, petequinha Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão A droga da solidão, tá me acompanhando Bonsa Vai, minha maceta vai perdendo E o dia aclarindo Sempre desenvolvendo E pra tudo, sempre ponto pro carro Chama, chama, quando tu quiser me chama, pô Sempre queimando essa cama, junto com quem cê te ama Me chama, me chama, pô Me entendendo no seu mundo Amarra devagar, devagar Eu acho que a nossa comunicação padou Falava pra uma e tu escuta o amor Era gostoso, mas não cê se emocionou Era gostoso, mas não cê se apaixonou Espança! Estupida na nossa comunicação padou Falava pra uma e tu escuta o amor Era gostoso, mas não cê se emocionou Era gostoso, mas não cê se apaixonou E eu não sou, é sempre o carinho Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como foi você, eu pensei que cantado Com contos de cada sinto por fazer Então eu quis ser DJ Júnior Cabal DJ Josué Vá olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Você gemeu no meu ouvido E eu botando pra fora E esse menino vai Pera tá, pera, beijo puxando o cabelo Só eu sei lidar Baile de favela é bom e o porquê vou te falar Baile de favela é bom e o porquê vou te falar Tem valia pra não tomar, tem bagunha pra não vomar Tem lancião pra baforar e tem piranha pra não sarrar Tem cabelo portadinho, ah ah eu gosto muito De brigadinho fininho, ah ah eu gosto muito De brigadinho fininho, ah ah eu gosto muito De santa pra vagabundo, de kiká pra vagabundo De santa pra vagabundo, de kiká pra vagabundo Você está curtindo o set mais rock doido do youtube com a marca dele, DJ Junior Cabal Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo That's ok, I'm gonna make it anyway Pack your bags up and leave Don't you dare from running back to me Pode bucetinha criminosa, cuca, cuca, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Pode bucetinha criminosa, cuca, cuca, roça, roça Bucetinha criminosa, pode ir pra piranha Vai começar a putainha! DJ Júnior Cabal Tu acordou gostosa hoje é equipe no bundão Eta bebezinha em cima dos mil coxão Tu acordou gostosa hoje é equipe no bundão Eta bebezinha em cima dos mil coxão Mais de bebê, aqui bebezão A pai quando vê, não agrega não Olha o tamanho da canada, olha o tamanho dessa raba Caraba, vai ser gostosa assim lá em casa JB repetition DJ Murilo Mesquita Liverpool Joga xereca, passiver pra baixo Voce a опarta de bota Senta na piroca torta Trava xereca e se joga 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 eu vou passar um chão Você está curtindo o set mais rock doido do YouTube Com a marca dele, DJ Junior Cabal Maria Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro na onda, tu vai Você sabe que eu me amarro Maria Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro na onda, tu vai Você sabe que eu me amarro Você me contou agora que eu não vou embora E tá na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Eu estou parando pra relatar uma história de uma conhecida minha que tá com a minha vizinha Máquina que é perda todo mundo já conhece, ninguém sabe o que ela faz Você sabe que ela é piranha, mas jamais chama ela de piranha porque a de piranha não tem nada Maria tem expressividade e é sempre equilibrada DJ Júnior Sapao Você quer piquizar um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais 18? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Chama aí bandido, tá bom? Você quer piquizar um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais 18? Você gosta de ladrão que faz gostoso? Chama aí bandido, tá bom? DJ Marcos Cauê Essa dança é fácil, tem que tá preparada Vai com a mano de um vídeo, vem novinha buzada Eu falo 1, 2, 3, 3, 2, 1 Chaca, chaca, gabuta, que eu vou sarrando todo mundo É chaca, chaca, chaca chaca, chaca, gabuta, que é chaca, 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 chaca Tá preparada essa estrela novinha? Chaca, 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 gabuta, que é chaca, 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 chaca Então me fala quem que te pega e te dá colocado Me fala quem que te pega e te dá colocado Essa é a trapa da Marquetá, é a trapa do tubarão Vai acabar Vai acabar Esse é o tubarão, o 01 das piranhas Esse é o tubarão, o 01 das piranhas Eu vou te fazer um convite que tu não vai recusar, mulher É só escolher aonde que tu vai me dar Na mancha do Vololo ou no Cruzeiro do Meio Já sei o que tu tá querendo, pela forma que me olha Mas comigo o papo é reto, sem ter louca aqui agora Tá me olhando demais, vamos pro resumo, partiu Olha o que eu quero aqui pra tu, olha o que eu quero aqui pra tu Olha, Peru, 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 Peru Quando sonhava e ter o que tenho Não vinha uma mão estendida Agradeci, mantive o empenho Agora é vários, vem pagar que é da Children A vida é louca, não é deseja Comigo ela tem amizade, eu vou lhe dar Eu tô cansado de tanta falsidade Eu vejo falta de verdade em você na sua vida Eu tenho tempo mais pra você Não tenho tempo pra te escutar Só uma coisa pra te dizer Viciei e nunca mais paro de contar Mas quem já veio desmerecer Tem uma letra e acho bom a cantar RJ com SP Moleque é muita treta, é ruim de arderar Então joga as caça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as caça pro ar Não vale a putaria Eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Quando você faz isso eu fico desligado Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar sem cara decisivo Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos E se feita e se manhar Vou lá pra ele já tá Tô com as piranha Não rola De lambo, de jet, de lancha Um terno fumando maconha Um terno fumando maconha Vem embora Acho que eu te assinando a ter razão Sem casa o coração Que sempre ganho tudo Perdendo pra mim mesmo Tô comprando as boas pra você voltar Porque você não pega o celular E me responde só pra não me chatear Seu cheiro no meu boletão Troca de batom Um momento bom Fica no coração Praças do que já se foi Cena de nós dois Eu me lembro amor Vida e recepção Me deixou sem direção Porque por mais que o rádio manda Eu só penso em você Se eu consigo assim Então faz o que foi te perder Eu nem sei Eu tô de segura Nunca falo de Jesus amarrão Vem gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva Te vou tipo o talibã Trás bem que o jeans de morão Que eu tô chapando Vendo essa puta dançar Se eu te chamo Eu sei que não vai recusar Qualquer momento Qualquer hora e lugar Ela me encontra na minha base pra sentar Essa malvada Nade nega prazer Só me liga de dia de noite Quando já tá doce Pronta pra fuder Depois de hoje Não vai me esquecer Não fica ligado Me enxeram com saco Mas o que eu tô fazendo? Progaz a maleta Vem eu da frente pra cá Centro da gaveta Eu não posso revelar Que terem, que mal Que terem transar Todas na cidade Mas não dá pra comparar Não precisam saber Que ser a mamida Hoje foi sem prazer E Luiz vim de 100k Lá vai fogo! Vambora, boa! Vem, vai, vai Esposa! Vão, embora, amor! Esposa! Como é? E aí pra vocês ficarem sentados aqui, entendeu? Pra gente poder fazer uma ideia bacana Vamos pegar uma jujubazinha e tal Só pra fortalecer o amigo aqui Por gentileza Quanto é uma jujuba? Olha Uma Uma tá três Uma tá três E vou fazer por cinco Nossa, que barato Você é o rei das jujubas Esse moleque é muito perfeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí